O som que você vê, canal DJ 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quando você não está, mamãe, tudo so Quando você não está, mamãe, tudo so Quando você não está, mamãe, tudo so Quando você não está, mamãe Vamos lá 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 Tava linda essa música, tava show. Não vou colocar que você vai me zoar. Não vou zoar? Eu não aguento mais, vou dar um tiro em um. Senhoras e senhores, está aqui Léo Bailer. É isso aí. Eu gostei daquela chuta palmeira. Quer morrer? Todo mundo em casa cantou isso, Léo Bailer. Tá bom, né? Fazer o quê? O que a gente faz, Léo Bailer? Vamos lá. Esse foi o set de Léo Bailer aqui. Ao vivo, hoje, dando um show de imagem. Fazendo um show de imagem aqui no Facebook. Você viu? Tá cheio de show de imagem aí. Estamos mexendo no negócio aqui. Imagem pra lá, imagem pra cá. Imagem pra cá, imagem pra lá. Só não pode parar. O Léo vai chegando, o Léo vai chegar. O metrô vai passar. Vamos, dois, três, quatro, cinco mil. Vamos que o Palmeiras tá... O Léo Bailer, como um bom palmeirense, ficou bravo. Ficou bravo, Léo? Ficou, você ficou bravo, Léo? Vé, sério. Ficou bravo? Ficou bravo. Mas você tá bravo por quê? Vocês sabiam que iam ser campeões e não foram? Ou você ficou bravo por quê? Isso aí é coisa da mídia, né? Coisa da mídia isso aí. Isso aí o jogo só termina quando acaba, entendeu? O jogo só termina quando acaba. Não existe esse negócio. Já ganhamos, já ganhamos, já ganhamos. Isso aí é coisa da mídia. E a torcida do Corinthians abraçou. Isso aí é chato, né? Isso é muito chato. Isso é chato. É muito chato esse negócio de jogo do Corinthians com o Palmeiras. Parabéns ao Corinthians aí. Por isso que não tem nada a ver com o que aconteceu lá, mas é lamentável, né? É verdade que o Corinthians contratou o juiz como décimo terceiro jogador? Não, não acredito nisso. Você não acredita nisso? Não, não acredito. Interferência da mídia? Agora que tem influência, tem. Aí vai pela paixão, né? Você é um cara apaixonado, por exemplo, tá no estádio de futebol. Aí você vê seu time sendo prejudicado. Se você tem algum poder nas mãos, você acaba usando, né? Que show. De maneira indevida, eu acho, né? É, pessoal. Mas parabéns, parabéns aí ao título do Corinthians. Foi merecido. Tô transmitindo errado aqui, Léo Baird. Ih, caramba. Você tá com pena aí. Querer mandar um abraço pro pessoal que tá conectado aí com a gente aí. Manda um abraço, galera. Léo Souza, que é São Paulinho. Léber Barro, lá do bairro de Belém. O Davi dos Anjos, o Igor Costa, o Dani Carlos, o Eduardo de Oliveira, Demis Roberto, que é corintiano roxo. Deve estar voltando agora do Ressaca. A Del também conectada. O William Torres também conectada. O Igor Costa. DJ Paulo Guacrio. Guacrio, é assim que fala, não? Não sei. A Jaqueline Aroldo também. Um beijo, Jaque. O Beta também conectado. O Cleide Figueiredo, que tava lá na Toco. Toco não, na Overnight. Vai tá na Toco também esse pessoal, né? Que tava na Overnight, não? Vai ter Toco? Vai ter Toco agora, mês que vem. Vai ter festa pra danar, hein, Léo Baird. Tem a nossa festa também, Revival. Vai ter a festa do Revival. É. Vai ser uma festa bem reservadinha. Vai ser legal isso aí. O pessoal da Warrior tá promovendo aqui. A galera que curtia a Warrior. A Leninha e também o Berinjela, que era promoter da... Berinjela, não? Berinjela é o nome dele. Beri. 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 Eles tão promovendo assim, Revival dos anos 90. E convidaram a gente aqui, ó. O Christian Pinheiro vai tocar. Olha aí. E Domínguez vai tocar o Léo Baird. Olha só, eu vou tocar? Vai tocar. Ai, que gostoso. O DJ Wininha também vai. Posso tocar umas cremosas? Pode. É uma festa que começa às 15 horas. Vai ser no estilo domingueira. Que legal, hein? Então, dia 20 de maio, na choperia Bar do Juiz. Vai, vai, vai. Que legal. Bar do Juiz. Do Juiz. Ah, não vou, não, então. Bar do Juiz eu não vou, não. Você não vai no bar. O cara era juiz. Bar do Juiz, mano. Sabe qual é a história desse bar aí? Porra, meu. O cara era juiz de futebol. E aí abriu o bar. Aí é o Bar do Juiz. E colocou o nome como Bar do Juiz. É, devia ser o mesmo que o Juiz fez aquela lambança. Vai ter que abrir bar depois, viu? Vai, vai. É. É. É dinheiro depois vai ter que abrir bar. Vai ser bem legal, gente. Brincadeira à parte, vai ser bem legal a festa lá no Bar do Juiz aqui. É que na Imperador, né? Avenida Imperador, a gente passa mais detalhes logo mais, a hora que estiver mais próximo. Pra também não ficar aqui materializando aquela coisa de festa tal, super festa. É só um lembrentinho. Eu não aguento isso de super festa. É só um lembrentinho. Isso é super festa. É, o Léo que gosta de falar super festa. Mais uma super festa. O Marco Carvalho que gosta. Marco Carvalho que gosta das cremosas aí. Valeu, fabuloso. Olha aí. Vocês do chat já são os nossos convidados para essa festa que vai ser imperdível. Então, de parabéns a turma aqui do chat, viu? O pessoal curtindo. Chat bonito. Sinta legal. Gente bonita. A Eliana também estava lá na festa da... Caramba, mano. Overnight é tanta balada. Você foi a festa do Overnight. A Jaqueline falou, Léo, estou aqui, viu? Está aqui, Jaque. Aê, Jaque. Manda um abraço para o Nerso. Aê, Jaque. Manda um abraço para o Nerso lá. A Cleide estava lá na... Olha o Igor aqui também. A Dani Carlos. Manda bala. A Cleide Figueiredo. Aê, perto do aniversário dela. Ela faz aniversário dia 30 do 5. Ela, a Daniele também. A Dani Carlos. Tudo do signo de gêmeos. Você é touro, né? Eu sou touro. Você ainda é antes do dia 20. Eu sou touro. Você vai fazer aniversário o mês que vem também, né, Leobar? Mês que vem. Faria aniversário. Ah. Vou completar... Não, não vou falar a idade, não. Não vai falar a idade, Leobar. O Leobar era um menino, gente. A Cislaine... A Cislaine... Cislaine não é o nome dela. Cislaine, desculpa. Cislaine, rinco, rinco. O bar do juiz é bom, mas é samba. Não, mas nesse dia não vai ser samba, não. Não vai ter. Esse dia nós vamos invadir o negócio de um jeito. Não quero nem ver. É isso aí. Nesse dia não vai ser samba. Vai ser flashback, flash house, flash não sei o quê. Mas vai ter samba também que vai estar o DJ Leobar tocando. Aê, Leobar? Você vai tocar samba, Leobar? Não, eu fiz uma piadinha, vou sambar. O Cristian Pinheiro vai estar lá. Cristian Pinheiro, você estará nessa festa e vai estar na festa também do Sexta Flash agora, no mês de abril também, né, Cristian Pinheiro? Olha, tem a festa do Sexta Flash também, meu. Sim, sim, tem várias festas, hein? Festa pra caramba, hein, Cris? Vamos estar em todas. É? Tô louco, hein? E quando você vai à festa, Cris, você toma todas ou toma todas? Ah, depende, depende. Quando eu vou tocar, não pode, né? Mas quando não vai, senta o balde. Senta a madeira. Fica lá com 10 flacos. Ô, Cris, fala da festa lá do Mary Pop, Mary Pop, Mary Pop, Mary Pop lá do carro. Daqui nove dias, quatro anos de Sexta Flash no Mary House. Que louco. Mary House, você acabou de falar, eu também peguei. Mary Pop. Mary Pop. Mary House não, pô. Mary Pop, daqui nove dias, vai ser show, hein? Show de bola. Vai ser legal, a galera do Sexta Flash vai estar todo mundo lá, eu e Linha estaremos lá também. Você viu que eles estão fazendo o Segundo da Flash pra divulgar aí. Segundo da Flash, mano. Muito louco. Olha quem chegou aí, o parça. É bacana, hein? O parça. Legal, imperdível, gente, ó. Olha só, chegou aqui o Luquete. Luana Maluchete acabou de chegar aqui. Chegou aqui. Pronto. Galera, então, ó, várias festas, muitas festas acontecendo. A gente vai falando aí no decorrer da programação aqui do canal DJ e durante as outras edições. Semana que vem, então, a gente voltou a fazer convidados no programa Revival. É isso aí. Então, assim, ó, eu vou deixar clara, muita gente não aceita. Sabia? Sério, mano? Tem gente que não aceitou vir, não. E aí a gente respeita. E tem uns que pedem pra ir buscar de carro. Aí não dá, né, mano? Aí também não dá, né? Ó, vamos divulgar seu trabalho aqui. Aí não dá. Tudo de graça. Mas vamos trazer. Não é por conta desses caras que a gente vai parar de trazer também. Como estávamos fazendo. E aí tomamos um puxão de orelha, né, Léo Baira? Exatamente. Muita gente perguntando. Nossa, eles não chamam mais ninguém. Então a gente voltou a convidar as pessoas para participarem desse programa, que é um programa desses garotos que dançam e dublam. Léo Baira. É isso aí. Muito legal. Vamos passar pra cá que eu vou pegar meu case. Vamos começar a tocar isso aí. Passa pra lá. Passa pra cá. Passa pra lá. Os convidados vão ser... Já tem três semanas, praticamente um mês de convidado aí. E no meio tem a festa da touca. Não sei o que vai acontecer. Ainda a gente não sabe, né, Wininha? Não. Festa da touca. Vai ter aí também. Vamos fazer uma live com a festa da touca. Vamos fazer um bagulho louco. Vamos ver. E vai ter o negócio do cafofo também, né? É. Eu ainda não sei como que a gente vai fazer. Nós vamos fazer a primeira festa do chat. Exatamente. Então, é uma coisa nova. Estamos inventando isso aí. A gente acabou inventando. Já passei pro lado de cá porque o Wininha vai tocar. Isso. Quando ele passa pro lado de cá, quando o cara passa pro lado, esquerdo do seu vídeo, é porque ele vai tocar. E a gente lá no Cafô, a gente quer dar preferência pro pessoal que tá aí na live sempre compartilhando, sempre acompanhando o programa Revival aí. Isso. O pessoal já fica ligado então que vocês vão receber o convite inbox. Exatamente. Nós vamos fazer a primeira festa do chat do Revival. Muito louco isso daí. É legal isso aí, né? Vai ser legal. Vai ser legal. Então você que sempre faz parte do chat aqui, você já é o nosso convidado pra essa festa que a gente vai fazer lá no Cafô. Tá bom? É isso aí. Então, vai ser misturado discoteca com Revival. Mistureba. A gente vai fazer numa quarta porque de quinta dá ruim aqui. Então tem que ser na quarta. Ah, não. Mas se o Cris liberar de quinta, a gente vai de quinta. Vamos conversar com o Cris aqui. Ele que decide. O Cris vai estar junto também. Vai. Vai dançar. Ele vai ficar louco os dance do jeito que a gente gosta que ele fique. Eu adoro quando o Cris fica louco os dance. Você gosta, Leobar? Pô, ele interage pra caramba comigo. A gente se abraça, a gente se beija. A gente se abraça. A gente cai no chão, rola no chão. Muito louco, né, Cris? Tô aqui arrumando o fone de ouvido já. Olha só quem chegou aí, ó. Olha quem tá aqui. Vem pra cá. Vem pra cá, João Dias. Vem pra cá. O terceiro elemento. Vem pro terceiro elemento. O terceiro elemento eu gostei. O terceiro elemento vai à festa. Ele vai à festa que eu sei. Eu gostei. Eu já tô sabendo. Ih, caramba. Tá aí, caramba. Não tá aqui. Tá aqui? Não tá aqui? Ah, é. Vamos salvar, então. Salva aí, Cris. O Cris tá salvando agora.